Uma árvore de Natal econômica para não passar batido nesse Natal. A árvore de Natal econômica para não passar batido nesse Natal. A árvore de Natal. A árvore tem 1,5m e 400 galhos. Eu comprei ela online. Depois daquela visita que eu fiz no Leroy Merlin e mostrei para vocês. E eu abri ela agora e achei que assim é ok de galhos, viu gente? Se você for abrindo bem, ela não fica tão espaçada não. E eu queria uma árvore de Natal clean, sem bolinhas nem nada, só luzinha. Mas as crianças, inclusive o Igor, querem a decoração completa com bolas. Então eu vou ter que comprar. E vou mostrando esse processo para vocês para poder montar a nossa árvore. Acho que ficou legal. Eu queria de 1,80 ou até 2,10, mas ia ficar muito grande. Comecei a nossa primeira árvore assim. Começamos com 1,5m que já é maior do que as crianças. Depois eu vou pensar na base e vou compartilhando tudo com vocês. Mas eu achei ok, porque eu paguei 120 reais nela. 120, acho que é isso. Eu vou deixar o link aqui. Achei um preço super bom para esse tamanho. Porque nos outros lugares, até no tour que eu mostrei para vocês, estava tudo mais de 250 reais. Essa é de 1,5m mesmo. E aí, o que vocês acharam? Da árvore em si. Ela é aramada, então você vai montando. Gente, terminei aqui o pisca, mas eu vou ter que comprar outro. Porque esse aqui ficou pouco. Eu comprei uma caixinha de 10m. Eu achei que ficou pouco. E aí, essa parte aqui, como ainda está sem as bolas que eu vou comprar, eu achei que está muito aberto. Daí, na hora que eu for comprar as bolas, eu vou comprar um festão. Sabe aqueles moles? Para passar no meio, para encher mais um pouquinho. Não sei se com as bolas, com os enfeites, já vai ajustar. Mas eu achei que ficou muito fofo. Eu queria, assim, a luzinha quente mesmo, que eu acho que fica mais aconchegante. E depois, quando eu tiver os enfeites, a gente vai ajustando. Uma coisa que eu tenho, que eu abri a minha caixa aqui, é esse festão aramado. Só que ele não é da mesma cor. E daí, eu vou aproveitar que ele é firme e vou fazer a decoração da nossa porta. E mostro para vocês também. Bem, esse aqui eu comprei... Esse aqui eu comprei faz bastante tempo. Eu estava abrindo aqui minha caixa, ó, de coisas de Natal. Na minha caixa de Natal, tem algumas coisinhas, mas são poucas, ó. Tem essa guirlanda, que geralmente eu ponho o prato em cima para fazer arranjo. Tem uns azevinhos, toquinhas de Natal. E tem essas decorações com bolas, que eu fiz. Tem até uma pinha, assim, para colar. Só que essas bolas são pequenininhas. Elas são de quando a gente comprou um pinheiro natural muito tempo. Que é fio de fada. Aqui eu tenho fita. Tem um caminho de mesa. Tem as pinhas aqui pequenininhas para decorar. E eu tenho quatro laços, ó. Eu tenho esse grande, que é da época desse nosso pinheiro. Gente, quatro, deixa eu ver. Não, cinco do vermelho e um daquele lá, que era a ponta. Então, eu vou precisar comprar bolas. Vou tentar reaproveitar esses laços. Vamos ver como que fica. E daí eu quero fazer uma decoração bem linda na porta. Com esses azevinhos. E com esse... Com esse festão aramado aqui. E mostro para vocês. Olha o óculos que eu comprei hoje para o Gabriel. É o óculos que vira Papai Noel. Hoje é outro dia. O que eu fiz, gente? Ontem eu coloquei esses lacinhos que eu mostrei que eu tinha. Só coloquei assim. Coloquei mais um pisca. Porque eles queriam muito ver a árvore iluminada. Então, ficou um pisca fixo amarelo. Depois eu vou ligar. E um que tem outras funções. E aí eu fui comprar decoração com eles. Inclusive, gente, foi caótico. Eles escolheram bolas vermelhas e bolas prateadas. E daí a gente pegou uns... Eles escolheram umas decorações. Aqui é um presépio. Tem trenzinho. Cavalinho que eles amam. Tem um Papai Noel aqui. E o Gabriel escolheu uma estrela vermelha. Que a gente testou ontem. E ela é muito pesada. Então, não sei se vai dar pra usar. Qual que é a minha ideia? Essa parte aqui, ela fica mais vazia, né? Eu comprei um festão. Pra tentar colocar só nessa parte aqui. Porque de baixo eu acho que tá boa de volume. Mas eu já coloquei o pisca, gente. Então, eu vou tentar sem tirar o pisca. Vamos ver como que fica. E daí eu vou começar a colocar as decorações. Então, tem as bolinhas vermelhas. Algumas prateadas. Esses enfeites. Tem essa casinha que o Gabriel fez. Lá na igreja ele quer colocar. Que é minha família, um projeto de Deus. Ele desenhou nós quatro. E eu tenho aqui umas pinhas, ó. Bem pequenininhas de quando nós pegamos. Numa viagem. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Se eu vou conseguir sem esconder todo o pisca, né? Que dificuldade, gente. Que dificuldade. Eu não quero tirar tudo. Eu acabei colocando os piscas e esses lacinhos. Eles estavam super felizes. Eu vou colocar só nessa parte, mas aqui assim, ó. De cima. E aí depois eu arrumo... Arrumo o pisca-pisca. É a minha primeira vez montando árvore grande, assim, gente. Das outras vezes. Ou era o pinheiro natural. Ou era uma de feltro que a minha sogra aqui fez. Que a gente, inclusive, ainda tem. Bom, acho que deu uma... Uma preenchida. O que vocês estão achando? Não é da mesma tonalidade, porque eu não achei da mesma tonalidade. Mas como a gente vai colocar os... Os enfeites... Eu acho que vai dar pra... Pra dar uma disfarçada, sabe? Achei que ficou bom, gente. Eu consegui puxar os piscas. Vamos ver a acesa depois. Então, assim, que pra acender eu tenho que puxar lá. Mas eu já puxei o... O pisca. Eu achei que deu uma super preenchida, ó. Que ela tava bem abertinha aqui. E agora eu vou colocar... Colocar um pouco dos enfeites. Esse festão foi baratinho. Foi R$ 9,90. Vou deixar o link pra vocês. A árvore eu paguei R$ 120,00. Aliás, eu vou abrir as bolas vermelhas. Eu vi que tinha que ser tamanho 6 pra essa árvore. Aqui é tamanho 6. Tamanho 7. Que eu peguei pra dar uma mudada. E tamanho... Eu acho que esse aqui é o 5. Vamos ver. Só que o... Eu peguei as bolas lisas. Porque eu falei, aí, pros próximos anos, né? Dá pra manter. Só que esse pegador aqui é dourado. Então, vamos ver. Como que vai ficar. Eu não pesquisei muita coisa sobre... Qual que é o melhor lugar pra colocar. Ai, se tem alguma... Enfim, alguma ordem certa. Eu tô indo aqui na ousa de alegria. Ai, não. Junto com outra, não. Tem esse lado aqui pra pôr. Que tá sem bolinha. Mais lá embaixo. Olha, eles pediram um trenzinho também. Essas decorações são tipo de um plástico, sabe? Esse pacotão aqui vem 20 bolas vermelhas. E no outro são prateadas. Tá muito vermelho, né? Falta colocar umas pratas, filhinha. Tá bem pouquinho de prato. Vamos ver como que a gente põe. Acho que não vai dar. Põe umas más pra cima. Não, aí atrás não precisa pôr muito. Aí tem um presépio. Já acabou a remédia. Agora vamos abrir essas daqui? Vamos. Primeiro a gente tem que terminar de pôr essas daqui, ó. Eu pesquisei e aí na internet falava que pra... Pra árvores de um metro e meio... Iam de 30 a 35 bolas. Eu comprei, deixa eu ver, 20... 32. Mais esses outros enfeitinhos que eles pediram, né? Gente, olha como que ficou. Essa é a frente da árvore, né? Atrás eu não coloquei muita coisa. Dava pra comprar mais enfeite, mas sinceramente eu não vou comprar não. Eu vou pegar essas pinhas pequenininhas que eu tenho e vou tentar enfiar assim nos espaços pra ver se não cai, sabe? Ó, eu comprei 30, deu 32 bolas. Então teria que, assim, pra ficar bem cheia, teria que colocar mais. Tentando ver onde tem espaço. Aqui em cima eu tô achando que tá muito carregado, mas não sei o que fazer. Agora essas bolas estão iguais aqui. Deixa eu tentar mudar. Coloquei essa fita pra poder firmar a estrela, que ela tem o arame aqui. Senão a gente vai cair a estrela que o Gabriel colocou. Quando ele chegar da escola ele vai ver a árvore montada. Vamos ver o que ele vai falar. Coloquei umas pinhas aqui. Vamos ver se não cai. Gente, eu acho que eu terminei. Tô comendo chocotone. Eu vou mostrar pra vocês. Atrás tá sem bola. Coloquei o desenho do Gabriel aqui. Coloquei aquelas pinhas que eu comentei que eram nossas. Eu tô com uma ideia. Eu tenho umas bolinhas vermelhas aqui que são pequenas. De quando eu usava esses potes. Eu tô com uma ideia de tirar essas tampinhas, ó. E encaixar pra dar mais uma preenchida. Porque é só o vermelho. Então é vermelho com glitter. Que aí de repente, ó. Eu ponho elas aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Vocês me contam o que vocês estão achando. Vai ficar diferente, né. Porque tem umas penduradas e outras não. Ó, tem três tamanhos. Então vai ficar... Vai ficar diferente. Vamos ver se fica ruim. Eu tiro. Tipo, aqui eu já vi que ficou muito vermelho. Porque ela já não tem a cordinha. Essas daqui são da nossa... Da primeira árvore. Que era o pinheirinho que eu comentei com vocês. Ó, que tem umas bolinhas bem pequenininhas. Quem guarda tem, né. Eu não tenho muito mais também não, ó. Tem só mais algumas aqui. Olha aí, filha. Inclusive, fica a dica, ó. Eu usava esses potes na decoração. Quando a gente morava lá no interior, ó. Dourado com vermelho. Você põe em potes assim. Esse aqui é um pote de azeitona. E consegue montar. Gente, tá super chovendo aqui. Tomara que não esteja tão escuro. Pra vocês a... A iluminação. Vou tirar as pontinhas. Gente, vocês são o time. Chocotone ou Panetone? Eu sou o time dos dois. Hum... Acho que aqui dá pra pôr uma pequenininha, ó. Eu não achei pequenininha assim, menorzinha no prateado ontem. Se eu tivesse achado, eu poderia ter... Lembrado, né, dessa minha. E montava mais umas. Acho que vou pôr umas aqui, assim, ó. Ó, gente. Eu deixei ela aqui na sala, bem ali. Eu achei que ficou linda. O que vocês acharam? Improvisei com muita coisa que eu tinha. Então, ficou uma árvore econômica. Pra não passar em branco, né. As crianças queriam muito uma árvore de Natal esse ano. Entre aspas, de verdade. Ó, o desenho do Gabriel. Deixei bem aqui. Visível. Os enfeites que eles escolheram. Combina com o biscoito cozinheiro. E é isso. Nossa árvore ficou pronta. Eu amei. O que vocês acharam? Tá quase do meu tamanho, gente. Ela tem um metro e meio. Árvore econômica pra 2024. Eu amei, gente. Coloquei bolinhas no nosso primeiro pinheiro lá, que eu comentei com vocês. E eu amei. Me contem aqui o que vocês acharam. Eu vou deixar os links de tudo que eu encontrar pra vocês. A árvore eu comprei online. Tem alguns enfeites que são muito antigos. Mas eu vou pegar o mesmo tamanho da bolinha. E o melhor preço que eu encontrar, eu coloco aqui pra vocês. Amei montar. As crianças gostaram bastante também. E é isso que importa. Essa árvore aqui é pra Gabriel e pra Luísa. E com os anos, com o tempo, eu vou aprimorando o meu dote. Vocês viram que não é o meu forte, né? Eu já mostrei esse arranjo pra vocês aqui no canal. Tem vídeo. Ficou muito legal. E dá pra colocar em vários lugares. Ficou bem econômico também. São folhas de eucalipto. E aqueles azevinhos. Eu vou decorar a porta. Vou gravar pra vocês. E tudo que eu fizer de Natal, gente, eu vou colocar aqui pra vocês. Porque essa é simplesmente a época do ano mais linda. Eu sou muito animada com o Natal. Você também? Me conta. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo. Teremos muitos conteúdos natalinos. Já tem tour em loja de Natal. Tô gravando mais vídeos pra vocês. Porque eu sou muito animada com essa época. Eu confesso. Bom que minhas crianças também se animam e amam toda essa atmosfera de Natal. Que a gente começou mais cedo esse ano, em novembro. Deixa seu like. E encaminha pra uma amiga que tá procurando inspiração de árvore de Natal. Tem árvore de Natal, tem arranjo, tem mais caixas. Tem vários itens pra eu decorar aqui em casa. No apartamento, né? Eu sempre fico na dúvida. Se eu falo casa ou apartamento, sendo que eu moro em apartamento. Deixa seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita. E eu te vejo no próximo vídeo. Natalino, de rotina de casa. Todo aquele conteúdo de família que vocês veem por aqui. Tchau!